E aí, galera, beleza? Voltamos exatamente onde a gente parou, hein? Vambora, galera. Eu não vou poder ficar agradecendo a todo mundo que dá like e comenta, porque estamos no meio da gameplay, né? Não tem como. Eu tô gravando diretão, então vambora. Vambora, vamos pegar... A gente tem que ir atrás dos portadores da semente, né? Eu tenho dois objetivos aqui, galera. Eliminar todo mundo e vencer a missão sem sofrer nenhum ferimento crítico, cara. Essa daqui parece ser difícil. A de não sofrer nenhum ferimento crítico, que é... Ninguém cai no chão, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que se a gente fosse cirúrgico aqui nessa missão e diretão no objetivo... A gente consegue fazer a missão sem se preocupar com a anomalia lá em cima. Os reforços que os inimigos vão receber. Vou aumentar a velocidade aqui. Tá errado. Pronto. Nossa, o negócio tá lá embaixo, cara. Isso aqui é muito chato. Vambora. Vambora. O que é a sua vontade? Sim. Vamos mover pelo canto, que assim só vai vir inimigo dos outros lados. Nesse daqui não vai vir. Bora. Mas só vai ter um inimigo, mano? Ah, olha lá. O cara com a sementinha é esse cara aqui, se eu não me engano. Dá pra jogar uma granadinha bem ali, hein? Pegar todo mundo. Acho que eu vou fazer isso, mano. Eu vou me mover bem pra cá. Granada dos três. Acho que eles estão com a defesa aumentada. Hum, parece que eles estão com a defesa aumentada mesmo. Glória a Deus, armas. Como ordenado. Vamos fazer uma parada aqui. Ele é forte. Nossa, eu não tô enxergando. Olha a merda, cara. Beleza. Tô enxergando, eu vou tacar a granada. Cuidado pra não acertar o cara do objetivo, né? E não, ele morre rápido. Vê eles caindo, irmãos! Brasileiros! Brasileiros! Toma, metralheta. Metralheta. Seguinte. Vou vir pra cá. Não, eu preciso continuar no cover. Acho que a melhor coisa que eu faço é continuar no cover. Continuar no cover. Continuar jogando granada aqui. Vai sair não? Vambora. Nossa, errou. Caramba, destruiu meu cover. Seguinte! Ih, ele vai me esbagaçar esse maluco aí, ó. Matou, matou, matou! Beleza. Suprimiu, não acertou. Seguinte! Você vai morrer! Ai, caralho! Fale, monstro! Mano! Ah, eu estunei ele. Olha que maravilha! Vou me curar, mano. Eu vou me curar, mano. Minha raça é um estúdio, irmão. Sim, senhor. Toma, ali. Toma, titan! Nossa, mano. Outro, derrubou! Tá, vamos fazer o seguinte, né? A gente tem que pegar o item desse cara aqui agora. Vambora. Batendo nele, eu tenho chance de derrubar a semente, né? Não. O inimigo está amarrado. Como que eu posso pegar? Vamos ler aqui as coisas aqui. Usada para pesquisa e aprimoramento. Encontrada basicamente como recompensa em missão de ser extraída. E ao ser extraída de inimigos em combate. Ok, mano. Mas como que eu extraio? Tomara que caia dele, né? Não veio, mano. A semente não veio. Caralho, dois portais, mano. Nossa, mano. A gente está fodido agora. Os inimigos vão vir para cima da gente com tudo agora. Eu vou bater nesse cara aqui. Vou arrancar o braço dele fora. Pronto. Pronto. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. A gente está ferrado aqui, mano. Tem que guardar dois turnos para a gente poder ir embora. Agora que eu vi o quanto que a gente está ferrado aqui nesse lugar aqui. A seu serviço. Acho que eu vou só correr pra cá, mano. Se eu for lá pra cima brigar, eu vou morrer. avançando. Eu estou com você. Estou preparado. o cara seguinte mano tomara que esse doutor não se ferre a mais inimigo cara caralho a gente está cercado a quantidade de inimigo brincadeira é isso mano ele ressuscitou os bichos não é brincadeira é isso cara ressuscitou ficar escondido no a a a a a a A CIDADE NO BRASIL Cara, um turno, velho. A gente tem que sobreviver a um turno, cara. Sim, comandante. Deixa eu ver o que eu faço aqui da minha vida. Um, dois, três, quatro... Ah, não dá mais? Não dá mais? Ah, é sacanagem. Vamos lá. Mercê na morte. Vengeance. Vai tomar... Eu sou a Fúria da Empresa. Porra, tô sem munição. Esse jogo tá sacanagem. Acho que vou matar os dois ali, mano. Para a Empresa. Morreu três, cara. Meio que valeu a pena, hein. O que eu vou pensar aqui? Pensar é difícil, mano, dói a cabeça. Ah, deixa eu ver aqui. Hum... Cara, a gente tá fudidaço aqui, cara. Um dos meus cálculos. Esse vai cair! Hum... Vamos lá. Gasta um ponto. Reloadado! Acho que não tem problema em atirar e gastar energia aqui. Fique minha raça! Não tem problema em gastar, porque a gente já tá no máximo. Esse vai cair! Eu tenho que ser armado! Tá, vem pra cá. Cara... Eu já pensei numa parada aqui. Vamos só ativar a armadura aqui, mano. Se a gente sobreviver esse turno, a gente vai embora. Caralho, gordão. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Um turno, galera. Um turno, meus Space Marines. Um turno. Beleza. Beleza, Scrunch. Aaaaaaah! A gente tancou a porrada do gordão. Mano. Caralho, muito dano. E aí? Tô caindo! Não acredito... Meu Deus do céu! A quantidade de inimigo. Olha a quantidade de inimigo. Ah, mano, comece... A gente conseguiu. Não acredito, cara. Caramba, ninguém caiu no chão. Caramba, cara. É uma pena que a gente não conseguiu pegar uma semente inteira, né? A gente matou o portador da semente. Caralho, cara. Cara, pensei que a gente fosse, sei lá, perder pelo menos um soldado nessa missão. Mas a gente conseguiu voltar mesmo com um canto de inimigo cercando a gente. Caramba. Beleza, conseguimos aqui, ó. Conseguimos todos os objetivos. Você pode escolher as tantas recompensas que você goste. A recompensação deslumbrada pode ser usada após futuras missões ou no próximo reporte de Grandmaster. Ok. Dá pra escolher quantas recompensas quiser. Legal. Ahn... Laminante Elrin. As granadas de escara tem mais dano. Cara, eu vou pegar as três recompensas. Vambora, eu vou pegar as três. Caramba, mano. Olha, dois promovidos, galera. O médico foi promovido. Eu queria ter mais carga da cura do médico. Ele tem uma curinha só. Eu queria ter mais. Plagelação, não. Não quero isso, não. Ah, eu vejo o carro. Não, não quero isso também, não. O que faz ele curar? Ah, gasta PD. Gasta ponto de determinação. Acho que se eu aumentar o PD dele, eu ganho mais cura. Ah! Beleza. Peguei ali, peguei ali a árvore. Árvore de cura. Vamos vir aqui com o nosso personagem aqui principal. Principal não, né? O mais forte. Agora, qual lado eu vou? Enfim de sangramento. Enfim de sangramento. Ou dano crítico. Acho que eu vou pegar isso aqui, mano. Eu pego um dano em área. Lucidar os impuros. Vai dar um dano em área. Fudidaço. Vambora. É isso, mano. Vamos vir aqui. A gente vai ter que fazer mais uma missão para ver se a gente recupera uma semente em combate. Deixa eu dar uma olhada aqui. Arsenal. Ah, não. Pera. 50 dias. Vamos dar uma olhada no quartel. Esses caras são feridos, mas nem tanto, mano. Dá para recrutar? Eu queria recrutar um médico, cara. Não, eu não queria... Eu queria um médico. Vamos dar uma olhada nas armas desse personagem aqui. Arma de longo alcance. É, só tem uma. Não tem outra melhor. Armadura. Cadê o personagem? Porra. Cadê o nosso personagem mais forte? Esse é o expurgador, né? Eu quero que as granadas dele dêem mais dano. Vamos dar uma olhada. Que armadura. Vamos botar a vontade da chama? Essa armadura aqui. Nossa, que armadura forte, mano. Granada dá mais dano. Pô, vai essa armadura aqui. Nossa, que armadura bonita. Segui que fosse só trocar o tipo, né? Incinerador. Não. Não. Deixa aqui. Ah! Penitência do Herégio. Vou equipar isso aqui, mano. Aí sim, hein. Aí sim, mano. Beleza. Nosso canhãozão tá equipado aqui. Porra. Sai sem querer. Storm. Tá. O interceptador. Eu acho que uma espada de duas mãos dele não é muito boa. Eu vou equipar as duas espadas. Aí sim, hein. Aí ficou bom. Volta. Cadê? Cadê? De armadura não tem outra, né? Já tá equipada no cara, essa daqui. Ah! Tem um servo crânio aqui. Ah! Isso aqui aumenta a cura. Não, não quero isso, não. Equipamento. Incêncio sagrado. Não quero isso, não. Eu acho que... Eu acho que isso aqui é pra colocar no nosso apotecário. Nosso... Ah, voltei. Vou colocar no nosso médico. Vamos lá. Não tenho outra arma pra colocar de cura. Granada aqui. Servo crânio. Beleza. Ah lá, fica seguindo. É muito massa. Os servo crânio são muito massa. Vamos colocar esse incenso aqui. Pronto. Aumenta o ponto... Tanto de PD que ele tem. Ué, mas o servo crânio sai? Entendi. Ah, tá. Vamos deixar o servo crânio, então. Ah, Alanthas. Just car. Just car. Vamos lá. Acho que eu vou usar o martelo nele, mano. Sinceramente. Vamos usar o martelão nele. Parece ser melhor. E vamos equipar esse incenso aqui nele. Bom, é isso, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente precisa fazer. A gente ainda tem que ir atrás das drogas, da merda da sementinha, né? Eita. Eu acho que se a gente for atrás da semente agora, a gente vai demorar. Vamos ir mais uma missão, vai. Vamos lá. Beleza, mano Vamos tentar, cara Vamos fazer mais essa missão E vamos tentar conseguir a missão de nível baixo Vambora Requisições Conclua a missão antes de sofrer 20 de dano Ok Ok, vamos tentar Vamos lá Já tá todo mundo equipado Não vou nem fazer nada Tudo ok, vambora, mano Não vou nem fazer nada Não vou nem fazer nada E sim, bora, galera Sim, bora, mano Eliminar todo mundo E concluir antes de sofrer 20 de dano É isso, mano Vambora, cara Vambora pra cá O inimigo vai tá pra cá Então vamos ruxar Ruxar nem sempre é uma ideia inteligente, tá Pra quem não joga XCOM e jogos do estilo Ruxar nem sempre vale a pena Principalmente se teu grupo é pego É pego num Numa posição muito boa Tipo essa daqui Que só tem cover de um lado Vambora 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 Acelerar aqui o turno Ah, vamos vir pra cá Ah, eu vou te ver Semente parece que tá pra cá, né E parece que eles virão até nós no próximo turno, né Putz, não dá pra atravessar por aqui, não Ah, merda Vou ter que dar a volta, mano Eu não acredito nisso Que eu não vou conseguir atravessar pra cá Olha isso, cara Olha a merda Tá bom, vamos vir pra cá Ih, mano Não tem inimigo pra lá pra frente Ah, eu tenho como atravessar aqui sim, porra Tem uma janela ali, ó Não sei porque que o jogo não O jogo não identificou que eu podia passar por ali I'm with you As you will Hmm, vamos pra cá pra frente Pegar full cover ali Porque eu não sei o que tem do outro lado Pode ser que tenha, sei lá, mano Um grupo de inimigos novos Que eu não sei o que faz Ah Olha eles ali Tá, seguinte Não vai pegar ali Droga Vou vir pra cá Será que eu consigo usar o teleporte? Ah, não vai pegar no cara que eu queria Que é justamente do canto ali Aí é sacanagem Tá, vamos jogar nesses dois aqui A granada Beleza, movi os dois Beleza, movi os dois Chaos está dentro das shadows Hmm, atordoamento Oh, vou desativar a arma dele Caralho, arranquei o braço fora Ai, tadinho dele Hum, cara Vamos lá Aqui eu vou ter mais um ponto Eu vou vir pra cá E as granadas causam mais um de dano, né Então vamos testar Meu Deus Meu Deus Não tá no range Ah, caralho Será que isso aqui pega? Pega Será que eu cego eles? Boa, seguei todo mundo Aí sim, mano Vamos avançar Com o nosso médico Porque aquele cara ali vai tomar tiro Eita porra, prendeu Morreu 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 Andou, morreu, irmão Ah, pouquíssimo dano Será que eu recebi Meu Deus do céu Acho que um objetivo Nossa Acho que um objetivo já falhou aqui Ah, não, falhou não 14 de dano, beleza Vamos curar esse cara Pronto, curei Vamo curar esse cara Pronto, curei Toma Quem é o próximo, irmãos? Será que consigo roubar a semente? Eu acho que pra roubar a semente do inimigo, eu tenho que atordoar ele, cara. Tenho quase certeza disso. Feche-me! A dor vai te liberar! Perdi-me! A dor vai te liberar! A dor vai te liberar! Para levar a semente do inimigo, você vai começar a extracção de teleporte imediatamente. Outra semente da dor vai te liberar! A gente não conseguiu nenhuma semente Até agora, cara A gente não conseguiu Vá! 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 Nossa! Olha a quantidade de inimigos, cara! Toma! Você vai morrer! Nossa, cara! Espera! Espera! É muito inimigo, mano! Fáu! Heresi! Faltado! Ah, cara! Seguinte! Como é que vai ser isso aqui? De granada... Azor! Vá! 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 Cara, olha a merda, velho Tipo Olha isso, cara Não acerta Não tá no range O negócio aqui é aguentar, não é? Acho que eu vou matar esse cara aqui Só ir embora não vai rolar Matar ele vai ter que ser mais importante Não atordoou, cara Eu sei que ele fosse atordoar Para o Titan Nós somos o Hammer Aí é foda, mano Pensei que eu fosse... Nossa, cercou meu carinha ali Já era o objetivo secundário Nossa, cara Ah, ele tá cego, né? Eles estão cegos Agora que eu lembrei Eu vou te mostrar Eu ainda não estou terminando Nossa, fodeu Nossa, cara Tá tudo errado Tá tipo Tudo errado aqui Não tem como sair vivo aqui Eu ceguei todo mundo Do jeito que eu pude aqui, mano Mas sair daqui não vai rolar Eu vou dar um giro aqui, mano Não vai matar ninguém Olha a merda, cara Pelo menos eu empurrei eles Pra longe, né? Matou ninguém, cara Esse negócio de não matar ninguém É sacanagem Minha pedra é a sua Eu posso tentar Nossa, eu não vou tentar Caralho, eu não vou conseguir fazer nada aqui, cara Eu tô só fudido aqui, cara Sentei meu rodo Nós traz a morte Ah, acho que eu vou só matar isso aqui Entendi Explosão psíquica Vamos embora Uma outra cai para as noites do Titãs Cacetada, mano Cacetada, cara Eu tenho dois pontos, cara Aisa Acho que eu vou só correr aqui, cara Não tem nem como correr, cara Ah, meu Deus do céu Ah, defesa Alguém vai cair no chão aqui Uma missão vai acabar Ah, beleza Por enquanto eu não morri Ah, esse aqui Ele vai cair no chão Ele vai tomar mais um Beleza, caiu no chão Ok Acaba Acaba, por favor Eu só preciso que o turno acabe Só acaba Ah, acabou Cara Eu não consegui a semente Infelizmente Essa foi mais uma missão Sem a semente, cara Pelo menos não morreu ninguém Será que eu consegui a semente Naquela hora que eu Abri aquele negócio E puxei Eu acho que eu não consegui Ah, eu consegui Eu consegui duas sementes Caramba, cara Infelizmente eu não completei Um objetivo aqui Mas não tem problema não Beleza Consegui uma arma Uma pra curar Uma armadura nova Armadura eu não vou pegar não Mano Velocidade de movimento Não Eu vou pegar só a arma E a outra ali Nossa, cara Conseguimos, mano Ah, beleza Os caras estão fudidos Não podem lutar Cara Cara, conseguimos Nossa semente, galera Beleza Vamos dar uma olhada aqui Eu tava terminando De fazer isso aqui Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar por aqui, mano A gente conseguiu A maldita semente Eu pensei que a gente Não fosse conseguir Essa semente, mano Pensei que a gente Fosse fazer mais uma missão Sem pegar Muito obrigado Por terem assistido aí, mano Mete aquele like E comenta E compartilha o vídeo Se possível aí, mano Muito obrigado aí Por terem assistido E a gente pegou 500 inscritos Nessa porra aí Eu vou fazer a questão De falar isso Valeu aí Pra todos vocês aí Falou